Enfim, primeira coisa é o autoconhecimento, então eu vou fazer algumas perguntas que vão te ajudar a descobrir o seu propósito de vida, aquilo que você, pra que você veio nesse mundão aqui, agora quando eu falo pra que você veio nesse mundão, parece que já veio pré-determinado, entendeu? Você vai lá pra esse mundo aqui, nesse período, não sei o que, e o seu propósito de vida vai ser esse. E não é assim. O propósito de vida é algo seu, é algo que você constrói, é algo que você decide. Entende? Não é algo pré-determinado, é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Segundo ponto que eu quero te destacar é que, aliás, que foi o primeiro, com maior força do autoconhecimento, maior a chance de você alcançar o seu propósito de vida e ser feliz. E esse é um indicativo. Quando você faz algo que você se sente feliz, que você se sente pleno, a palavra veio em inglês, tipo, fulfillment, quando você se sente pleno, satisfeito, sabe assim, internamente, não porque alguém te pagou muito dinheiro, ou porque alguém super te elogiou, ou porque, sei lá, você bombou na internet, ou porque você saiu na capa de uma revista, mas você, por você mesmo, se sente extremamente satisfeito, pleno. Quando você tem esse indicativo, você está perto de descobrir o seu propósito de vida. Funciona assim, sabe quando você está brincando de quente ou frio? Já brincou disso? Quem já brincou disso? Coloca aí, eu já. E aí, você escondia alguma coisa e a pessoa ia lá falando, ah, quente, você estava, está quente, você está chegando perto do negócio que você está procurando. Ah, está frio, está morno, está esquentando. Quando você se sente feliz, satisfeito, pleno, realizado, você está se aproximando de descobrir o seu propósito de vida. Lembrando que não é algo determinado, é uma decisão. Mas a felicidade, esse sentimento de satisfação é um indicador para você. Mas a felicidade, esse sentimento de satisfação é um indicador para você ter 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 um indicador para você Obrigado.